A equipe da RPA do terceiro BPM, atuando em Coronel Vivido, estava em patrulhamento na comunidade de Vista Alegre quando percebeu uma manobra estranha, feita por um homem que dirigia um veículo Fiat Strada. Logo, a viatura saiu no seu encalço, realizando a abordagem alguns quilômetros depois, constatando estar na carroceria uma carga de defensivos agrícolas contrabandeados. Tenente Conrado, da comunicação do terceiro BPM, falou sobre a ocorrência. A equipe da Rotam do terceiro Batalhão estava realizando a operação Horus no interior de Coronel Vivido, na comunidade Vista Alegre, quando por volta das 5h30 visualizou um veículo Strada, o qual realizou o retorno, a conversão de retorno após visualizar a equipe da polícia. Diante disso, a equipe foi atrás, realizou a abordagem e verificou que este veículo estava sendo conduzido por um indivíduo de 33 anos e estava carregada de defensivos agrícolas, sendo 100 pacotes de herbicida contrabandeados de 850 gramas cada um e 40 galões de fungicidas de 5 litros cada. Segundo o condutor, essa mercadoria estava avaliada em 150 mil reais. Diante dos fatos, o homem que teria pego esta carga lá em Dionísio Serqueira e preso em flagrante pela equipe policial militar foi conduzido para a Polícia Federal em Guarapuava por se tratar de um crime de contrabando é da alçada da Polícia Federal. Caso, portanto, que retira aí de circulação estes herbicidas e fungicidas que facilmente dão lucro aos contrabandistas de mais de 300 mil reais.